Mesmo sem me entender, mesmo sem me entender Que eu consigo mentir, mesmo sem me entender Que isso é o melhor pra mim, mesmo sem me entender Deus, que eu não consigo entender Que eu consigo mentir, mesmo sem me entender Que eu consigo mentir, mesmo sem me entender Que isso é o melhor pra mim, mesmo sem me entender Que o teu caminho é melhor do que o meu Tua visão é lindo que eu vejo Eu tenho essa melhor pra mim, mas que é melhor Minha mãe que é o teu caminho, eu confio Irei, eu sou tão pequeno assim Ouvi que aqueceu aqui no teu corpo Esperando o tempo Estreto de tudo Que eu sei que vai ficar de mim Que eu venho a ouvir Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem me entender Mesmo sem me entender Mesmo sem me entender Eu sei que eu consigo mentir Mesmo sem me entender Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem me entender Eu sei que eu consigo mentir, mesmo sem me entender Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem me entender Mesmo sem me entender Mesmo sem me entender Que eu tenho que entender Mesmo sem me entender Mesmo sem me entender Uma menino que eu tenho Orquilo que eu tenho Tua vida é o que eu vejo, que eu sei o que eu sei exatamente, o que é melhor Sou minha mãe, sei no teu caminho, eu confio E Deus, que tu sou pequenino assim, talvez já que eu tenho aqui no teu corpo Esperando o tempo, certo de tudo, que eu sei que vai cuidar de mim E eu sei o melhor que está com mim, eu sei que é ruim, é só com mim É o meu coração que eu sei Muito legal